A onda anti-PT que atingiu o Partido dos Trabalhadores, especificamente no Estado de São Paulo e também aqui na Baixada Santista, isso pode ser muito bem mensurada de acordo com a votação que os candidatos não aliados ao Partido dos Trabalhadores tiveram nessa última eleição. Um dado que desde a década de 90, ou seja, precisamente há 20 anos, o Partido dos Trabalhadores elegia um candidato tanto a deputada estadual ou a federal. Já aconteceu com Thelma de Souza, já foi Maria Ângela Duarte, Fausto Figueira, Maria Lúcia Prante. Dessa vez, 20 anos depois, ninguém foi reeleito. Dos quatro ocupantes, três, sendo que Maria Ângela Duarte pelo PSDB não foi reeleita e Maria Lúcia Prante, nem Thelma de Souza, candidatas nessa última eleição, também não foram eleitas. Ou seja, algo que não acontecia há duas décadas. Isso mostra o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores aqui na Baixada Santista, o que é um sinal de alerta, porque hoje o único partido presente na única prefeitura que é a prefeitura de Cubatão, onde o Partido dos Trabalhadores está presente. Então, os anseios e as perspectivas do Partido dos Trabalhadores para a próxima eleição, especialmente as eleições municipais, são preocupantes. Ainda mais porque Márcia Rosa, por exemplo, não poderá se candidatar novamente. Isso é um sinal de alerta. Um dado também interessante foi a votação, tanto do governador Geraldo Alckmin, a reeleição, como também do senador José Serra, especificamente aqui na Baixada Santista. Alckmin, por exemplo, teve 58,1% dos votos válidos, em números 504.925 votos, muito mais distante do que o segundo colocado, Paulo Skaff, com 207.013 votos, e Padilha, Alexandre Padilha, 137.078, com 23,8% e 15,8% dos votos válidos. Ou seja, uma diferença significativa. Não bastasse isso, o governador José Serra, voltando ao Senado, tem uma votação expressiva na Baixada Santista. Ele conquistou 58,2% dos votos válidos, em números 452.170 votos no total. Muito à frente do segundo colocado, o atual senador Eduardo Suplicy, que ficou com 31,9% dos votos válidos, em números 248.371 votos. Isso é sinal que o PSDB se fortalece aqui na Baixada Santista, onde já tem três prefeituras, o fato que provavelmente poderá ser reafirmado na eleição municipal de 2016.